Como é que começou essa ideia, né? É que foi o start. O start, assim, caramba, velho. Deve ter ralado muito para os outros antes, né? Sim, e eu acho que é bem isso, assim. Bom, sem dúvida, a minha história de empreendedorismo começa com a minha história de vida. Eu acho que quem nasceu na periferia começa a empreender para existir e para resistir. Então, é bem interessante que, muitas vezes, até alguns alunos fazem projetos na faculdade, às vezes na área de jornalismo, e eles voltam para perguntar, Chachá, como foi? Como você escolheu as letras? Como começou isso tudo na sua história? Bom, eu acho que o empreendedorismo começou nessa fase em que eu tinha de existir. Então, em outro episódio, vocês podem acompanhar por aqui, eu contei a minha história de vida. Eu virei adulta aos 10 anos, quando minha mãe morreu por feminicídio. E, a partir disso, eu tive de começar a resistir e a sobreviver. Eu digo sobreviver porque, enfim, aos 12 eu já estava morando na casa de um, na casa de outro. Eu não morei na casa de todos vocês porque eu não conhecia, mas todo dia era a casa de alguém com aquela sacolinha do Super Sai e carregando umas roupinhas. E, aos 14, eu fui ser empregada doméstica. Fui ser babá de uma professora. Então, estava uma situação ali em que eu não tinha muito para onde ir. Minha professora tinha um filho, precisava de alguém para cuidar. Fui ser babá. Aos 16, eu consegui um estágio na Caixa Econômica Federal. Coisas que salvam vidas dentro dessa... Então, meu empreendedorismo já foi essa luta para sobreviver dentro daquela história desgraçada lá. Esse estágio é dentro do Jovem Aprendiz, é isso? Ou não? Era quase isso. O Jovem Aprendiz começa aos 14. Já tinha, sim, o pessoal dos salesianos. Mas, como é importante... Por exemplo, recentemente, eu me emocionei que eu fui ao TST e eu fazia estágio na Caixa do TST. E aquele estágio mudou, sem dúvida, a minha vida. Mudou a chave, mudou o ciclo de convivência que eu tinha. E eu fui para levar a minha escola de ensino médio para apresentar. Olha que loucura! Então, começou aí. E aos 16, eu me emancipei. Morava já sozinha. Então, aquele estágio foi a minha salvação. Dentro desse momento em que eu tinha essa vida assim, eu rezava para deixar de ser pobre. Eu devia ter rezado para ficar rica. Eu rezava, juro para vocês, eu rezava para falar Deus, não é possível. Não tem jeito. Eu me lembro como se fosse agora. Como eu morava sozinha, o dinheiro do estágio, mais da metade era para o aluguel, outra metade era para comprar miojo. Eu comia uma pizzazinha uma vez no mês. E assim, os trajetos... É, aquele rolê, assim. E hoje eu vejo, por exemplo, os meus alunos aos 16 anos. Eu acho que eles não conseguiam... Meu filho tem 16 anos. Eu acho que ele não conseguiria passar uma noite daquelas. Enfim, graças a Deus. Então, o que aconteceu? Naquele momento, eu rezava para deixar de ser pobre. E ficava pensando o que eu ia fazer. Quando chegou o fim do estágio, eu falei, fodeu. Nossa, e agora? O que eu vou fazer? E aí, terminando o ensino médio, eu falei, caramba, agora eu preciso arrumar um emprego que eu consiga rápido. E eu sabia que eu precisava estudar. Então, no meio desse percurso, eu nunca reprovei. Eu sempre fiz tudo. Gente, a educação, ela é a transformação da vida de pessoas como eu. Eu transformo a vida de pessoas pela educação e a educação me transformou. Sem dúvida nenhuma. Às vezes, a gente quer um milagre de começar uma coisa do zero, mas nada cai do zero. É tudo muita luta. E é a educação que vai tirar as pessoas da senzala. Salve, salve, rap maníacos. Salve, família. Bora, bora. Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link está aqui na descrição desse vídeo. Corre, faz teu corre. Corre lá. Inscreva-se, ative o sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. Rap Total Podcast. Paz.